Eu tenho andado tão sozinha ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida Simplesmente um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer